Você não sabe quanto tempo que eu levei a esperar Você não sabe quanto tempo que eu levei pra encontrar Você não sabe quanto tempo que eu levei a esperar Só sei quanto tempo que eu levei pra encontrar Sempre sente força deste momento E eu não sei seu nome nem sua história Você me desperta a lança e o pensamento É seu perfume que eu trago na memória Tudo é você Tudo é você Tudo é você Tudo é você Você não sabe quanto tempo que eu levei a esperar Você não sabe quanto tempo que eu levei pra encontrar Você não sabe quanto tempo que eu levei a esperar Só sei quanto tempo que eu levei pra encontrar Você pra gente fosse desse momento E eu não sei seu nome nem sua história Sem me despertância e o pensamento É seu perfume que eu trago na memória Tudo é você Tudo é você Tudo é você Tudo é você Para mim Tudo é você 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 Tudo é você